Bom dia, galerinha! A ProNutri novamente para a gente fazer uma atividade. Hoje nós vamos fazer uma receita aqui da cozinha da ProNutri. Aqui é o lugar que eu mais gosto da minha casa, porque é daqui que eu faço o teste de todas as receitas que a gente faz aí na escola, tá? E chegou o outono e com o outono os dias mais friozinhos, né? E quando tá frio, a gente tem aquela vontade de ficar comendo mais o tempo inteiro. E nada melhor do que a gente ter sempre à mão planchinhos saudáveis, né? Então dá vontade de tomar aquele peixinho quente, dá vontade de tomar um chazinho. E o que vocês acham da gente fazer um pão de queijo diferente pra gente acompanhar essa bebida quente? Hoje nós vamos fazer um pão de queijo de mandioca. A mandioca, como a gente conhece, ou a macaxeira ou o aipim, em outros estados que também é chamada, é um carboidrato que tá lá na base da pirâmide. Lembra que a gente falou sobre ela? Naquele cortinho maior da pirâmide. É um carboidrato muito bom pra gente tá consumindo, porque ela tem bastante fibras, ela ajuda no funcionamento dos intestinos, ela ajuda também pra gente combater a anemia e tem muitas vitaminas, tá? Então hoje a gente vai fazer esse pão de queijo pra vocês fazerem e é facinho demais, como dizem os nossos coleguinhas mineiros, tá bom? Vamos ver quais ingredientes a gente vai usar? Então galerinha, ó, pra fazer o nosso pão de queijo de mandioca, o que que nós vamos usar? A mandioca, né, que a Pro já cozinhou e amassou, tá? Vamos usar um ovo, 50 gramas de queijo ralado e um pouquinho de sal, que a Pro separou, uma colher de óleo, a Pro preferiu pegar o de girassol, que é mais saudável, 150 gramas de mussarela picada, tá? E 150 gramas de polvilho azedo. Então é muito simples fazer esse pão de queijo, ó, vocês vão conseguir fazer facinho com a mamãe. É só bater o ovo, né, até ele dissolver, a Pro vai colocar o óleo também e ir misturando todos os ingredientes, até formar uma massa que a gente consiga modelar com as mãos, tá? Então a Pro vai mexer aqui pra vocês verem o ponto que fica a massa. Bom, então galerinha, ó, depois que a Pro misturou os ingredientes, eu misturei um pouco primeiro com a colher e depois conforme foi tendo uma consistência melhor pra eu conseguir usar as mãos. Olha que massa bonita, estão vendo? Aí é só modelar no formato do pãozinho de queijo. Ou pode ser a bolinha, né, tradicional, que a gente costuma comprar, ou o formato de palitinho, que a Pro gosta bastante também, fica bem gostoso, ó, palitinho, tá? O que a Pro fez? Untei a forma, né, com margarina e com farinha, e aí nós vamos modelar todos os pãezinhos e deixar na geladeira 30 minutinhos. Pra quê? Pra que a massa endureça um pouquinho, porque se a gente pôr direto no forno, pode ser que ela espalhe na forma. Então se a gente deixar na geladeira um pouquinho, ela fica um pouquinho mais consistente e aí assa melhor. Também dá, mamãe, pra congelar. Se vocês não quiserem assar tudo de uma vez, dá pra vocês fazerem o formato, né, do pãozinho e congelar. Então a Pro vai fazer isso, vou modelar tudo e quando assar eu mostro pra vocês. Combinado? Até daqui a pouco. Bom, galerinha, olha aqui o nosso pãozinho, ficou pronto, 20 minutinhos no forno, tá? Então esse aqui é o formatinho do palitinho e esse aqui o da bolinha, tá? Dá pra ver? Olha só que delícia que fica. Viu? Então a Pro fez um chazinho pra acompanhar, vocês podem fazer um leitinho também. E tá aí, um ótimo bolantinho pra tarde, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau!